Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Como que vocês passaram a semana? Hoje é o nosso dia, o nosso encontro e eu tô aqui com o Tarô Interativo, que é aquele conselho semanal voltado para o seu símbolo. Bom, eu sou a Renata Prato, sou psicanalista e taróloga e com a ajuda do Oráculo eu vou direcionar a sua semana. Tudo o que você precisa fazer, respirar, se conectar com a energia do tarô enquanto eu embaralho as cartas. Vamos lá? Bom, o primeiro conselho é para você, que é do signo de Ares. Ariana e Ariana, nós temos aqui para você a Carta da Torre. A Carta da Torre é uma carta que fala de estrutura, fala também da importância de se olhar para a espiritualidade, fala da construção, de olhar para os projetos. Ou seja, para a sua semana é muito importante que em questão ao amor você procure ter mais equilíbrio. Cuidado, se você tá ali com o teu romance, se você tá vivendo aquele amor de uma forma gostosa, tenha atenção para não entrar em conflitos, entrar em desentendimento que possa trazer prejuízos para o seu relacionamento. Lembrando, você não precisa passar por isso. Se você está procurando o amor, essa carta te pede um pouco de paciência. Na melhor hora, esse amor ele tende a aparecer. No campo profissional, é muito importante que você tenha atenção a como você vem lidando com o profissional. Talvez melhorar algum aspecto que precisa de um up, como por exemplo um curso, trabalhar o seu conhecimento, observar qual que é o seu desempenho dentro do profissional, para que você possa ter um crescimento que você almeja ou que você busca. Se você está buscando por uma recolocação, essa carta te pede um pouquinho de paciência. Ela pede para que você se volte para a espiritualidade, para que você possa encontrar equilíbrio. Dentro da espiritualidade, você pode trabalhar aquilo que faz sentido para você. E o conselho para a sua semana é que você procure um equilíbrio interior. Olhe para a espiritualidade, cuide da sua força, cuide da sua energia e você poderá ter melhores resultados no seu dia a dia. Para você, que é do signo de touro, temos aqui a carta do mago. A carta do mago é uma carta que fala do início, fala do começo, é uma carta que fala de novos ciclos, de novos caminhos se abrindo. E olha que interessante, para você ir no amor. Se você já tem aquele seu paquera, a probabilidade deste amor virar um relacionamento mais sério, nossa, é muito grande. E para você que já tem um relacionamento, me traz uma maior parte de conexão entre o casal. Olha que positivo isso. E você que está buscando por um amor? Essa carta, ela fala de oportunidades, sim, no seu caminho. Então observe os sinais, esteja atento. Se você está procurando um amor, é o momento para se abrir para as oportunidades, mas com sabedoria e equilíbrio. No campo profissional, ele fala da importância de você se abrir para novos ciclos, para que você possa se permitir a começar novas possibilidades e novas direções. Ou seja, se você tem aquele seu trabalho e alguma coisa está te incomodando, ou você não está tendo o resultado desejado, o que eu posso melhorar? Quais as oportunidades que eu posso me abrir? Quais os horizontes que eu posso buscar novamente, para que eu possa encontrar a realização? E até mesmo se você está buscando uma recolocação no campo profissional. Essa carta, ela fala, sim, de oportunidades que tendem a surgir. Porém, o Mago é uma carta que fala da coragem. Ela fala da ação. Você vai precisar se movimentar, você vai precisar agir, você vai precisar olhar para as oportunidades, para as possibilidades. Não é o momento para você se voltar para a emoção, para você se frustrar, para você chegar em seguranças. Você tem que ter coragem em ação e ir, porque as oportunidades para você, ela está aberta. Confie e faça a tua parte. O conselho para a sua semana é que você tenha coragem, que você tenha disposição. Trabalhe o seu mental. Observe como a sua mente vem se desenvolvendo diante de algumas questões, diante de alguns desafios. Procure ter clareza dos aspectos que venham, até mesmo aqueles que venham atrapalhando a tua vida. Isso vai te ajudar a observar qual a condição, qual a direção que você precisa ter diante dos desafios que você enfrenta. E agora um conselho para você, que é do signo de gêmeos. Temos aqui a carta do Elimita. Gosto demais dessa carta também, porque é uma carta que fala da sabedoria, ela fala da introspecção. Então, possa ser que essa semana você esteja um pouco mais introspectivo ou introspectiva. Essa carta, ela fala da importância de você olhar para dentro, de você se perceber quem você é, tá? Então, diante do relacionamento, procure compreender mais como que aquela relação vem manifestando na sua vida, como que você está diante daquela relação. Se você está em dúvida na questão do amor, procure compreender o porquê que essa dúvida está te trazendo algumas dificuldades ou alguma falta de entendimento ou, de repente, te incomodando emocionalmente. Essa carta, ela vai pedir a compreensão das questões que te afetam e que te incomodam acerca do amor. Se você está procurando um relacionamento, eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência. Essa carta, ela fala da necessidade de você se trabalhar, trabalhar o seu autoconhecimento. É como eu sempre falo, a energia do amor é uma energia magnética. Para que a gente atraia o amor, a gente precisa ressoar amor. No profissional, essa carta, ela te pede sabedoria e a busca por conhecimento. Então, se você está sonhando com novas oportunidades, com uma promoção, com novos caminhos, essa carta, ela é ideal e ela fala da importância de você fazer um up dentro do seu conhecimento. Se houver a necessidade de aprender algo, de desenvolver melhor, observe. Qual o seu estado atual? Qual o seu estado desejado para que você possa ter melhores resultados? O conselho para a sua semana é que você olhe um pouco mais para dentro de você, que você se conecte com a sua energia. É o momento para você compreender quem é você na sua história. Quais os caminhos e as direções que você quer ir na sua vida? Será dessa forma que você verá novas possibilidades, com novos resultados para você. Faça a sua parte e você terá resultados grandiosos. Agora, para você que é do signo de câncer, temos a carta do sol. A carta do sol é esse brilho. É uma carta que fala do despertar, da tomada de consciência. Então, vamos lá. Acerca do amor. Essa carta é bastante favorável. É uma carta que fala de alegria. Ela fala de fertilidade. Ela fala de realização. Então, ela traz a importância do relacionamento estar sempre ali permeado por boas coisas, por alegria, por integra, por conexão. Você consegue entender? É muito importante que você viva teu amor ali com teu parceiro ou com a tua parceira de forma bastante positiva, de forma bastante energética, de forma bastante disponível. Se algo está incomodando, essa carta fala da tomada de consciência. Então, compreenda o que vem incomodando. Se você está buscando o amor, a energia está bastante favorável. Se eu fosse você, eu aproveitava esse momento, trabalharia com a energia de acânjos para trazer o amor que você almeja, o amor que você busca. Acerca do profissional, essa carta traz resultados bastante positivos e auspiciosos com oportunidades de ganhos financeiros. Então, notícias boas para você que está buscando uma recolocação. A possibilidade, ela existe. O que você precisa ter? Ação. Então, a carta do sol é uma carta de movimento, é uma carta que fala vá, confie, que você consegue realizar. Tá bom? E para você que já trabalha, que está ali com aquela condição do trabalho, ela já traz aqui novos resultados, novas possibilidades. Então, se você está fazendo a sua parte dentro da sua empresa, continue porque você está no caminho certo. O conselho para a sua semana é que você confie na sua força, que você trabalhe a sua energia, trabalhe a sua disposição. Se você acordar de manhã e bater assim o dedinho na quina da cama, não reclame, não brigue, não fale que você acordou com o pé esquerdo ou que não é um bom dia, é muito pelo contrário. Trabalhe a sua energia e você verá grandes possibilidades te trazendo alegria, te trazendo bons resultados. Procure trabalhar a energia e abundância. Quanto mais você tiver uma mente abundante e quanto mais você se colocar em abundância, melhores serão os seus resultados, tá? Agora, para você que é do signo de leão. Vamos lá? Leoninos e leoninas, eu tenho a carta dos enamorados. Ai, 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 ai. Eu gosto dessa carta, mas é uma carta que fala também da atualidade, das dúvidas, das escolhas, das decisões. Então é uma semana que você vai precisar observar como você vem se posicionando na vida e tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas acerca do relacionamento. Se você está dentro de uma relação e se estiver algo incomodando ou algo não muito estável, ela pede para você observar o que é e com clareza tomar algumas decisões, tomar algumas posições, fazer algumas escolhas com sabedoria, tá? Se você está buscando por um relacionamento, essa carta, ela traz possibilidades de novos relacionamentos, ela traz a possibilidade de um novo começo, porém ela pede o quê? Paciência. Essa carta, ela fala do amor, ela fala dos bons sentimentos. Não vai ser agora. Ela traz a possibilidade no seu caminho e sim, está no seu caminho e por direito. Mas ela vai pedir um pouco de paciência porque você precisa trabalhar as suas emoções, trabalhar o seu senso de segurança e com isso atrair um novo amor, tá bom? No profissional, ele pede para você compreender o quanto você vem se dedicando ao profissional, o quanto aquilo está te trazendo satisfação. Está cansado? Está cansada? Como você pode trabalhar a sua energia para ter novas possibilidades? Ai, Renata, eu quero investir. Então vai investir. Eu quero empreender. Então vai empreender. Tem projetos na gaveta? Faça esses projetos andar. Dê movimento a esses projetos. Procure por alegria e satisfação. Se você está buscando uma recolocação, vou pedir para você ter um pouco de paciência essa semana. Conte com a energia da espiritualidade. Tenha sabedoria. Na melhor momento, a oportunidade, ela virá. Essa semana, você precisa cuidar de você. Trabalhar seu senso de segurança, sua força interior, para que você possa se abrir para as novas oportunidades no seu caminho de vida. E o conselho é tome decisões, faça algumas escolhas, observe qual é o seu objetivo, qual é o seu estado desejado, qual é o seu estado atual, o que você precisa fazer para você ir para um próximo nível na sua vida. E assim, desta forma, você terá melhores resultados. Olha que interessante cada um dos conselhos que o Taló está trazendo aqui para a gente hoje. Existem ferramentas extremamente disponíveis para vocês que vão te ajudar a encontrar mais leveza, doçura, trabalhar a sua autoestima. Se você está cansado ou cansada de viver aquela vida mediana, de viver aquela vida em que, às vezes, muitas coisas não dão certo, às vezes, você não está feliz no amor, algumas coisas vêm trazendo frustração. Ou, às vezes, é a necessidade de se realizar e você vem patinando, patinando e as coisas não caminham. Gente, existem ferramentas ótimas que podem contribuir com o seu processo de transformação. E uma delas é o mapa do Taló. O mapa do Taló está lá no portal do Jumbidu e você pode fazer a qualquer momento. É a mesma coisa que passar por uma consulta comigo. O mapa do Taló eu produzi com muito carinho e muito amor para que ele possa te ajudar a direcionar a sua vida. Tem a orientação mensal para quais são as atitudes e comportamentos que você precisa observar para ter um bom mês. Para o semestre, que vai falar daquele período, quais os aspectos que você precisa observar. Tem o mapa para o amor, tem o mapa profissional também que vai te ajudar a lidar com as questões da carreira e vai contribuir com o seu processo de evolução. Então, invista em você. Se você quer ter novos resultados, não adianta fazer do mesmo jeito. Precisa fazer coisas diferentes. Se for o caso, comece por uma consulta de Taló. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, e agora vamos por conselho para você que é do signo de Virgem. Que é o meu signo também. A carta da papisa. É uma semana para trabalhar bastante a espiritualidade, para se conectar, para se olhar. Essa carta da papisa, você pode ver que ela tem um semblante tranquilo e ela usa um véu. Esse véu pede para que ela olhe para dentro de si. Então, será uma semana que você perceberá que a intuição estará mais aflorada. Então, dentro do relacionamento, reservas e cautela. Cuidado, se está ali dentro de uma relação, cuidado com ciúmes, com algum desequilíbrio emocional. Ou algo que possa trazer um abalo para o relacionamento. Use da sabedoria para se comunicar com o outro. Procure compreender. Não haja na impulsividade. Se você está buscando por um relacionamento, é o momento mais de conexão interior. É o momento de você olhar para dentro. Dentro do profissional, essa carta, ela fala da busca por entendimento. Ela pede para você estudar. Ela pede para você abrir a sua mente em relação a outros aspectos. Leitura é muito bom. Porque a leitura, ela te permite ver coisas que, às vezes, você não está percebendo. Então, procure ler livros, edificantes, livros que vão ajudar você a ir para o próximo nível. A você ter um outro movimento para você realizar e materializar a busca profissional. Se você está procurando uma recolocação, essa carta, ela diz aqui. É importante você trabalhar com a energia da espiritualidade. Dentro daquilo que você acredita, dentro dos seus propósitos, você pode fazer algo relacionado a isso que vai contribuir para a sua oportunidade profissional para ajudar a movimentar. Lá no portal do João Bidu, tem um banho de abertura de caminho que pode te ajudar a trabalhar esse caminho profissional na sua vida. O outro conselho que eu dou é entrar no portal também, porque lá fala muito de Arcângeles. Procure a oração de Arcângel Miguel para ajudar a eliminar da sua vida alguns obstáculos e se abrir para uma nova oportunidade. Tá bom? O conselho para a sua semana, a papisa, ela pede sabedoria. Ela pede reservas, cautelas. Então, assim, os seus objetivos, guarde para você. Se você está fazendo algo que vai exigir do seu desempenho, que vai ter um resultado lá na frente, está pedindo para que você se reserve um pouco mais. É o momento de você silenciar e procurar o olhar para dentro de si. Se conecte com a espiritualidade, então vale muito a pena você meditar, vale muito a pena você fazer uma reflexão acerca da sua vida para que você possa ter melhores resultados, tá bom? Para você que é do signo de Libra, temos aqui a carta dos carros. Eu gosto demais também dessa carta, afinal, eu gosto de todas. Para você que é Libriano ou Libriana, essa carta, ela fala do Tomar as Rédeas. Veja você que esse carro é um cocheiro levando dois cavalos. É um branco e um preto. Significa o quê? Significa a dualidade dos instintos, do equilíbrio, da luz e da sombra. Todos nós temos luz e sombra. E aí, qual é aquele que ganha? Aquele que a gente dá mais força. Portanto, dentro do relacionamento, se você está vivendo um amor, procure viver com equilíbrio, com sabedoria. Não se deixe levar demais pelo outro. Procure ter clareza e assumir a sua própria opinião diante de um relacionamento. Será dessa forma que você terá mais leveza para lidar com essa relação, se estiver passando por algum desafio. Pede também para que você assuma a sua autonomia e autoridade, mas com equilíbrio, e não com imperatividade, tá? Se você está buscando por um relacionamento, essa carta, ela fala que sim, você pode se abrir para os novos relacionamentos. Porém, é uma carta que fala da direção. Você é o principal condutor da tua vida. Portanto, você pode e deve se abrir para as novas relações, só que você tem que ter clareza. Você não pode entregar seu coração para qualquer pessoa. Dentro do profissional, ah, essa carta é muito positiva. Se você tem aí o seu trabalho, ela te traz oportunidade e caminhos de crescimento. Então, o que você precisa fazer para crescer, para ter melhores resultados? Você precisa conduzir. O que você quer dentro do profissional? Se você está buscando uma recolocação, vá com força de vontade, porque você vai conseguir. Vá com uma mente aberta, com uma mente expandida, e confie no seu poder de realização, porque ele é grandioso, e sim, as oportunidades, elas são infinitas, e você vai conseguir uma nova oportunidade, com certeza. Então, trabalhe a sua energia. O conselho para a sua semana é que você esteja rédea da sua vida, para que você possa ter mais equilíbrio, mais leveza, e direcionar o seu caminho de vida. Perfeito? Bom, o conselho para você do segundo é de escorpião. Para você que é de escorpião, nós temos a carta da temperança. Essa carta, ela pede, ela fala da importância de encontrar equilíbrio, equilíbrio das emoções, da direção da vida, de como você vem se posicionando diante de alguns aspectos. Então, em relação ao amor, ele fala para você não perder sua autonomia e sua autoridade, mas assim, procurar por equilíbrio. Se há algo incomodando, algo que está em desarmonia, essa carta é uma carta que fala da virtude. Procure compreender o que está gerando desarmonia, o que está gerando desentendimento dentro dessa relação, para que possa ter melhores resultados. E aí sim, as coisas caminharam de forma positiva. Se você está buscando um novo amor, ela pede um pouco de paciência para você trabalhar o teu interno, tá bom? Não profissional é uma carta que fala do equilíbrio. Como é que você está trabalhando o seu profissional? Se há alguma coisa desajustada ou algo te trazendo alguma insatisfação que não está rolando muito bem, essa carta vai te pedir para você compreender, para que você tenha clareza e direcione da melhor forma possível. Tá bom? Então conte que a espiritualidade é uma carta que fala de proteção espiritual e de bons amigos espirituais a seu favor. Para você que está buscando uma oportunidade, faça uma proteção angelical, faça uma conexão com os anjos, peça para que a espiritualidade os amigos espirituais se ajuntem em uma recolocação. O conselho para a sua semana é que você trabalhe a sua energia, é que você trabalhe com equilíbrio, é que você se volte para a espiritualidade e perceba quem é você na sua história. Quais são as emoções que estão em desatrito e que você precisa trabalhar da melhor forma possível? Essa carta, ela pede para você observar desta forma para que você possa ter mais leveza e mais doçura, tá bom? Agora eu vou falar para você que é o signo de Sagittário. Temos aqui a carta da Estrela. É uma carta que fala da renovação, ela fala de valores, ela fala de se confiar em si. A cerca do profissional, ela é um prenúncio bastante positivo que anuncia um momento bastante grandioso dos quais tudo que você estiver plantando você tende a correr. Então, possibilidade de promoção, para você que está procurando uma recolocação, ela traz caminhos abertos para isso. O que você precisa fazer aqui? Trabalhar o teu poder pessoal, acreditar nas suas possibilidades de crescimento. Se você está buscando por novos desafios, mesmo que você esteja trabalhando, essa carta, ela fala para você trabalhar o teu potencial e o teu valor, confiando sempre na sua intuição, se ouvindo mais, ouvindo aquela centena divina que está aqui dentro de você, pois é ela que irá te possibilitar e te ajudará a conduzir por melhores caminhos dentro desta área. No amor é uma carta que fala de momentos bastante positivos e fala de alegrias, fala de novidades e fala de mudanças. Você só precisa tomar cuidado com algumas preocupações e até mesmo com pequenos desgastos para que não atrapalhe o seu amor. Se você está buscando o novo amor, é uma carta bastante positiva, onde ela traz uma energia bastante equilibrada para você atrair o amor. Então, trabalhe o seu magnetismo pessoal e atraia o amor para a sua vida. Para a sua semana, é uma carta que te pede para que você olhe outras possibilidades, por novos caminhos, novos horizontes. É uma carta que fala da renovação, então é o momento de deixar o velho para trás. Se tem coisas que te limitam, crenças ou prisões, até mesmo do passado, aquelas mentais, ela pede para você buscar equilíbrio. Se há situações te gerando desgastes, você precisa compreender o que são essas situações e evitá-los, eliminá-los da sua vida para que você possa ter sempre a positividade que essa carta traz de força. É o momento para você contar com os amigos espirituais e também com a energia angelical que vai ajudar a sua semana a fluir de forma grandiosa. Para você que é do signo de Capricórnio, temos aqui a carta da força. A carta da força, na verdade, ela representa o quê? O domínio do homem sobre os enchentos. Então, você não pode se perder demais aí nessa semana, tá? Você não pode agir de forma reativa na impulsividade. Você vai precisar ter equilíbrio e controle. Dentro do relacionamento, evite conflitos, evite desentendimentos para não trazer problemas para dentro dessa relação. Se você está buscando um relacionamento, essa carta, ela não fala de um relacionamento, mas ela fala assim de paquera, de momentos de olhar um pouco para algumas pessoas, mas ela pede equilíbrio para que você não se perca diante dos relacionamentos e acabe se frustrando. Dentro do profissional, ela fala para você dar atenção nos seus projetos e ao seu crescimento diante do profissional. O que você quer? O que você almeja? Você está buscando por novos desafios? Então, se você quer crescer, você quer uma nova recolocação, se você quer melhores resultados, essa carta, ela fala de uma ação que ela é materializada. Então, os presságios são bastante positivos. O conselho para a sua semana é que você procure trabalhar mais com a racionalidade, não se deixe de levar demais pela emoção. Na emoção, é muito fácil a gente errar. Então, você precisa avaliar fatos e tomar boas decisões com bons caminhos para a sua vida. Então, o que você decide? O que você escolhe? Essa é a pergunta que essa carta, ela te faz. E agora, para você que é do signo de aquário, aquariana e aquariana, nós temos a carta do louco. O louco, ele pede despertar, ele pede a tomada de consciência, ele pede movimento, ele pede a ação. Ele fala também da necessidade de a gente assumir a autorresponsabilidade sobre aquilo que nos cabe e ponto. Então, diante do profissional, quais são os caminhos que você quer percorrer? Quais são as direções que você quer se conduzir? Para que você alcance o estado desejado, o que você precisa fazer para você ter melhores resultados? Qual é o movimento que você precisa fazer para você ter mais realização? É isso que impede para você observar, tá bom? Se você está buscando por uma recolocação, tenha um pouco de paciência. A oportunidade já vai virar, mas não adora. Dentro do relacionamento, compreenda quem você é dentro do amor. Se você está passando por algum desafio ou por alguma situação complicada, ele pede a sabedoria e pede para você não agir na teimosia, na impulsividade, para você compreender qual que é a responsabilidade que te cabe e qual é o posicionamento que você precisa ter, tá? Se você está buscando por um relacionamento, eu não vejo esse relacionamento surgindo agora, tá bom? O conselho para a sua semana é que você possa se permitir as novas experiências, que você use da sabedoria e conte com a ajuda da espiritualidade para direcionar melhor o seu caminho. Isso vai contribuir para que você possa encontrar mais leveza, encontrar mais realização e encontrar mais doçura, tá bom? Agora para você que é do signo de peixes, temos aqui a carta do mundo que fala de novos ciclos, de novos inícios. Então vamos lá, se você está buscando por uma oportunidade profissional, eu já vou te trazer uma boa notícia. A oportunidade já está aberta, é um momento favorável para você começar um novo ciclo profissional, sim, tá? É um aspecto importante que você precisa ter. Se você já tem aí a sua qualificação, se você já está em um desempenho profissional, ela fala de nova oportunidade dentro desse profissional que já existe, mas ela te pede ação e movimento e que você se posicione para que a oportunidade realmente ela se materialize na sua vida. Dentro do amor, essa carta, ela traz sim a possibilidade de novos relacionamentos se iniciando aí para os próximos dias. Porém, se você já tem um relacionamento, compreenda o que não é bom, compreenda o que vem trazendo desafios dentro da relação, quais são as questões que muitas vezes acabam emperrando ali numa dificuldade, numa falta de entendimento e procure eliminar, procure resolver as questões que são pendentes para que o relacionamento possa crescer muito mais, porque ela traz a oportunidade de crescimento para essa relação. Se estiver passando por alguma dificuldade, use da sabedoria para que essa relação ela não fique mais abalada, tá? O conselho para a sua semana é que você possa se abrir para o novo, se abrir para os novos caminhos, para as novas oportunidades e para as novas possibilidades. Elas são infinitas e estão disponíveis. É uma carta que é um pronúncio de grande realização e que se você se permitir, poderá ter uma vida bastante próspera e abundante. gente, eu amo o tarot. O tarot é tudo isso, ele traz a orientação para ter o que realmente você precisa. Então, invista em você, invista no seu desempenho, invista no seu conhecimento. Se você está cansado ou cansada de viver as mesmas coisas, as mesmas histórias, faça a sua parte. Dê um passo. Se movimente para que a mudança possa acontecer. Começando pelo mapa do tarot que está disponível para você lá no portal do João Bidu e aproveitando toda quarta-feira nas redes sociais do João Bidu, você pode assistir a minha live às 21 horas, onde eu falo de transformação, eu falo sobre o tarot e eu trago orientações bastante positivas para te ajudar a ir para o próximo nível da sua vida. E toda quinta-feira às 18 horas sai o meu artigo para o portal do João Bidu, que são textos voltados para autoconhecimento e autodesempenho. Um beijo no seu coração, eu vou deixar aqui minhas redes sociais para que você possa me acompanhar. Até a próxima semana!